Bem-vindos à Cozinha da Todovino. E a gente tá aqui com mais um desafio, né? Mais um desafio, Carol. O que que vem agora, hein? Pega essa caixa aí pra gente ver. Vamos ver. Nossa, tá muito leve, dá uma olhada. Mandaram uma caixa vazia? Ah, esse pessoal é pronta pra gente. Vou ver o que que tem dentro. Mas tá muito leve. Tá muito leve mesmo. Será que a gente não vai beber hoje? Bom, deve porque taça tem. Menos mal, né? Mas não tem vinho. Opa, mas tem um bilhete aqui. Dá uma olhadinha. Abre a geladeira. Ah, que susto. Então deve ter alguma coisa legal lá. Vamos lá ver. Olha que bacana o que deixaram. Deixa eu ver. Dois rosês. Maravilhoso, né? Agora tá calor, então eu acho que perfeito. Só que aqui você tem um da Provence, super leve, super fresco e você tem um mais frutado, com mais corpo, é um protos da região de cigares. Perfeito. Eu já consigo pensar em vários pratos pra gente harmonizar. Vamos ver agora o que deixou na geladeira. Agora eu vou lá, dá uma olhadinha. Vamos lá. Ó, eu trouxe um monte de coisa. Tem bastante. Opa. Então eu trouxe aqui um pouco de uns legumes que tinham lá. Tinha essa salada. Salmão. Salmão. Eu acho bacana. Vai dar um jogo legal aqui. E salmão, que era uma das proteínas que tinha lá. Tá, então tá perfeito. Penso que vai dar uma combinação boa, mas quero aqui sua opinião. Então, eu acho que assim, essa salada que você falou com tomatinho, folhas, vai muito bem com esse Provence, que ele é leve, uma fruta bem, bem tranquila, não é explosivo, nada, bem refrescante. E aí, pro protos que tem mais corpo, ele tem passagem, madeira, tudo, a gente precisa de algo mais. Talvez esse salmão, com um pouco mais de corpo, de molho. O que eu pensei? Com os ingredientes que a gente tem aqui, claro, né? Esse é o desafio. O que tem na geladeira. E aí a gente tem que ser criativo. O que eu pensei? Essa força de salmão é grande. Eu pensei em dividir ela em duas. Uma, a gente faz em lasca e coloca na salada. E o outro, eu faço um molho de manteiga. Eu já vou abrir esse aqui. Com um pouco de vinho. Eu ponho um pouco de vinho, deglaceio a frigideira com um pouco de vinho. Coloco manteiga. O que você acha? Você acha que já vai dar esse corpo que precisa? Tem mais alguma coisa? Uma castanha? Alguma coisa na geladeira para dar mais? Ali a gente tem nozes, mas eu pensei em colocar na salada. Tá bom, vamos ver. Vamos provar. Se não der certo, a gente vai falar também se não der certo. Vamos provar esse salada exalto daqui. Ó, primeiro é o Provence. E outra, Skull Cap. Olha como isso é prático. Eu acho, bom, a gente já falou disso em outros vídeos. Eu adoro vinho com Skull Cap. Rola uma questão, muitas pessoas não gostam, acham que é coisa de vinho barato e tal. Tem que parar com esse preconceito com Skull Cap. É extremamente prático, não tem problema no vinho, porque você vai tomar um vinho fresco. E outra, você já não tem, o vinho já evita dele estar bochoné, porque você não tem roxa. Então, beleza. Vamos fazer? Fresquinho. Vamos para a salada, esse aqui que vai dar bom. Bom mesmo. Isso aqui é o vinho só para beber, curtindo, conversando. Esse vinho também serve lindamente. E eu vou colocar esse brote na geladeira. Boa. Então, ó, vou pegar essa peça e vou... Tá bonita essa peça. O patinho doce tá bonito mesmo. E ele tá com a pele. Eu gosto com um tapa pele. A pele dá mais sabor. Exato. E ela dá uma tostadinha. É isso mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Eu tô com uma frigideira aqui bem quente. A gente vai colocar ela aqui, ó. Sem azeite, sem nada? Não, porque ele já tem muita gordura. Então, eu vou deixar essa gordura sair. Esse primeiro é para a salada? Esse primeiro é para a salada. Vou colocar um salzinho. Você provou o vinho? O que você acha? Então, eu adoro esse rosê com esse estilo, né? Rosê da Provence. Com essa cor. Fresco, fácil. Aqui tá um vinho que você pode dar para qualquer pessoa beber. Você é um grande conhecedor, vai gostar desse vinho, né? Então, eu acho que ele é um coringa para... Acho muito para levar. Ah, alguém te convidou para ir para a piscina, para um churrasco e tudo mais. Para começar os trabalhos, esse vinho eu acho uma delícia. Eu adoro o rótulo dele também. A garrafa bonita, né? Os vinhos da Provence, eles têm por característica. Ter essa coisa da garrafa, uma garrafa diferentuona. Esse aqui é um Alps eau de Provence. É o EGT. A Provence faz vinhos incríveis. Você sabia que tem tinto na Provence também? Jura? Eu acho que eu nunca provei. 10%, 90% da Provence. Eu nunca provei vinho tinto da Provence. Feito com Sanson, Grenache, como esse aqui. Esse aqui tem Sanson, tem Grenache. Então, vamos lá. Pus até o paninho no ombro. É lógico, está cozinhando. Não dá para cozinhar. Não cozinha sem paninho no ombro. Virar. Ih, deu até uma postadinha demais. Mas essa pele a gente vai tirar de qualquer forma. Ela já passou o sabor, né? Então, não sei você. Eu gosto de um salmão para salada, assim, um pouquinho mais mal passada. Mais mal passada, sim. Eu acho que fica melhor. Eu acho que fica melhor. Acho que fica mais legal. O salzinho. Enquanto ele chega aqui, eu vou pôr isso aqui para cá, para trás. E aí a gente vai passar. Você pode ir colocando a salada aqui, já que ela já está lavada? Vamos lá. Mas, voltando um pouco na Provence, Carol. Lá tem o vento mistral. Sim, sim. Que ele desce ali dos Alpes. Ele dá... O verão da Provence é tórrido. Sim. É muito quente. É muito quente, né? Provence está logo em cima. Ela é banhada pelo Mediterrâneo. Tem ali Marseille, Toulon, Codazir, tudo ali. E é muito quente no verão. E vem esse vento mistral, que desce do gelo dos Alpes mesmo e dá uma resfriada nos vinhos. E é por isso que isso traz a característica dos vinhos, né? Esse frescor. Olha, vê se está ali que está mal de salada. Ah, bota tudo, né? Tudo. Vai caber aqui, né? Vai sim. Quer ver? Deixa eu fazer assim. Você tem mais jeito aqui. Faz assim. Entendeu? Foi. Pronto. E esse vento dá uma refrescada assim, a mistura. Só que tem um detalhe, ele é muito forte. É. Muito forte. Algumas vezes que eu já fui caçar vinho na Provence, eu ficava numa cidadezinha, tem quatro mil habitantes. Chama Carri-le-Rouet. Ela fica bem ali no litoral e olha o meu tamanho, né? Mas eu já peguei vento mistral, assim, de ter que segurar no posto. Ah, é nesse nível? Eu não sabia. Você tem que segurar, ele geralmente vem com uma garoa ou alguma coisa assim. A cidade esvazia. Todo mundo entra para dentro das casas. Todo mundo entra e fica em casa. Até o vento passar. E quanto tempo? Ele te joga. Ele dura quanto tempo? Ah, ele passa assim, meia hora, depois volta, depois mais meia hora. E esse vento, o que ele faz nos vinheiros? Ele resfria? É isso? Além de resfriar, ele espanta todo tipo de praga. Ah. Qualquer praga que dê nos vinheiros, ele dá uma arrastada nisso. Olha, habito. Eu já desliguei. Eu acho que tá bonito. Eu desliguei, vou deixar ele aqui. E aí, as nozes, elas estavam nesse potinho. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço molho de salada. Eu não estouro na mão. Vou aproveitar esse pote e deixar sacudir o molho. A diferença que ele vai sentir desse do Prótus é a fruta mesmo. Você vê que isso aqui é uma frutinha azedinha, leve no Prótus. A gente vai ter vinhos bem, bem diferentes, né? Vinhos de cigares, que é uma região de vinhos potentes, né? Mas eu gostei da experiência, de dois rosês completamente distintos. Aqui eu acho que a gente vai... Exatamente, eu ando o mundo, né? E aqui, eu acho que a gente tá num momento, assim, no mercado de vinho brasileiro, de vinhos rosês nesse estilo. O salmão tá grelhado. Eu só vou tirar a pele. Você quer ir colocando aqui o pepino e o tomate? Pode ir misturando aqui? Pode ir colocando, assim, do jeito que você achar que deve. Eu vou tirar a pele e vou cortar em lascas, assim. Nossa, a salada vai ficar uma delícia. Bem despretensiosa. Porque, afinal, salada não tem que ter muito... Uma delícia vai harmonizar perfeito, Carol. Então, aqui a gente vai fazendo assim. Ó, você tá vendo que ele tá bem úmido ainda por dentro. Sim. Vai ficar mais gostoso na salada. Eu acho. Ó, aqui foi. Tô com a faca errada. Essa nossa pode pôr agora ou depois o salmão? Ah, deixa eu pôr depois o salmão? Tá bom. Aí a gente faz, ó, assim. Você até com o garfo. Tirando umas lascas. Olhando esse salmão aqui, já dá vontade de tomar a garrafa em tudo. E aí, já combina, né? Nossa. Não é? Só de olhar já combina? Essa é a boa. Agora aqui a gente vai... Ah, eu tô com água na boca. A fome, né? É um negócio, né? O melhor penteiro. Então, aqui... Tá muito chegoso. A gente vai colocar as lascas. E aí, se você quiser, pode colocar o... As nozes. Pode pôr, vai tudo. Acho que sim, tem até um pouquinho. Aqui. Depois a gente come esse salmão. Molho, já fiz. Aham. Na verdade, é só misturar. E eu acho tão prático fazer no pote. Gostei dessa dica aí, velho. É, ótimo. Qualquer pote, até vidro. Vidro de geleia. Depois a gente vai pôr o molho por cima. E deu. Vamos provar, né? Vamos provar. Vamos ver se harmoniza. Com certeza vai harmonizar. Só pelo aroma. Isso ficou lindo. Vamos provar. Vamos provar. Vamos ver? Eu acho que vai dar bom. Ah, com certeza, né? Com certeza. Só pelo aroma aqui. Hum. Hum. Primeira coisa, o limãozinho da salada já combinou super com a acidez do vinho, né? E a acidez, o tomate, o salmão. Tudo completo aqui. Muito legal. Eu adoro esse vinho. Desde o rótulo dele, Solé das Alpes. O sol dos Alpes. Os rosés da Provence tem por característica terem garrafas diferentes, né? Sim. Então, aqui, você vê que é uma garrafa fora do convencional. E vários outros rosés da Provence, vocês vão ver garrafas diferentes. Eu acho isso sempre muito bacana e bonito, né? Parece a garrafa da Gina é um gênio. Exatamente. Pois é bonito. É bonito e você vê o frescor daquilo que a gente falou. Não combina muito? Sim, combina muito. E, como eu disse, né? É um vinho... Só com frutinha. É um vinho que, claro, aqui o nosso inquilito é falar de harmonização. Mas você não precisa necessariamente harmonizar esse tipo de vinho. Um vinho para bebericar com os amigos, começar uma festa, uma refeição, alguma coisa, eu acho ideal. Esse vinho é para gelar e beber. Vamos comer a salada e a gente vai meio que para um prato principal, quase, né? Um prato principal com o rosé com mais corpo, mais fruta, com mais pegada, mais potente. Vamos lá. Então, Carol, agora a gente tem um outro rosé, uma outra pegada. Dá para ver pela cor. Então, é assim, né? Sim. É completamente diferente do outro, bem mais intenso. Completamente diferente. Aqui a gente tem um rosé espanhol da Prótus, da região de Cigares. A Prótus, ela é da Ribeira, mas esse vinho não é da Ribeira. É de Cigares, é ali do lado. E Prótus significa ser primeiro, a primeira vinícola de Ribeira del Buero. Legal. Um lugar incrível, uma bodega, uma das bodegas mais visitadas de Ribeira. Jura? Eu não sabia. É muito linda. E faz vinhos incríveis, né? Vinhos incríveis, tem um arquiteto super renomado. É uma vinícola linda, disseram. Eu nunca fui para a Ribeira, na verdade. Tem uma visitação muito forte. E aí é super legal que eles fizeram uma proposta de um rosé leve, fresco, com uma fruta, assim, bem na medida, quase, né? Você nem percebe, mas extremamente fresco. E aqui você tem bastante frutas pelas ruas. Aqui você tem berlô, cirrai, tem pranilho. E passa de quatro a cinco meses sob as borras. Por isso que você tem essa cor. A gente tem essa extração de cor. Essa extração de cor e essa fruta. Perfeito. E aí, o que você está aprontando aí? Você sabe que eu ainda não trouxe o resguinho, né? Eu não conheço esse ver. Primeira vez, eu vou provar agora. Provar agora. E aí, como a gente tem salmão deixado, o que você está pensando? Eu já até piquei uma cebola aqui, bem pequenininho. Eu vou grelhar essa posta de salmão. Depois eu vou tirar, reservar e fazer um molho. Tipo um molho, um molho clássico francês, Chaubert Blanc. Que é manteiga, né? É um molho de manteiga, meio emocionado. Então, eu vou fazer uma versão dele. Inclusive, eu vou usar um pouquinho do vinho no molho. Bárbado. Vai ficar incrível. E vai dar super certo. E eu acho que vai dar certo. Então, eu vou aqui... Com um pouco de untuosidade. Aquilo que você me falou no começo. Precisa ser untuoso para a estrutura do vinho aguentar o prato. Então, vamos lá. Então, esse molho, quanto mais manteiga você coloca, mais fluido ele fica. Para mim, eu gosto assim, eu gosto dessa cebolinha porque dá uma textura. Porque na comida, a textura é tudo, né? Eu vou colocar um pedaço para você. O cheiro está incrível. E a gente vai provar. E vamos ver se harmoniza, né? Vamos ver se harmoniza. Esse desafio foi muito bacana. Eu adorei. Eu fiquei super feliz com esse desafio porque é bacana para mostrar para as pessoas também que existem outros rosês que não são os varinhos. E a harmonização funciona assim, né? É o peso do vinho e o peso do prato tem que estar mais ou menos ali equilibrado. Então, aqui você me falou, faz um prato mais estruturado, com mais gordura e etc. E esse é bastante manteiga. O salmão já é um peixe rico, né? É salmão. Intumoso, cremoso. Cremoso. E aí fica. Vamos lá. Vamos lá. Mano. Deu muito certo, Carl. Deu muito certo. E é muito doido, né? A gente tem a mesma proteína. Exatamente. Só que preparava de uma outra maneira, com outro acompanhamento aqui. Com vinho rosê, que é totalmente diferente do outro. Isso é uma mágica da harmonização. Na minha opinião. Fantástico. Olha, eu acho que esse desafio a gente completou muito bem. Acertamos. Saúde. Uma delícia. Saúde. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri